E tu não era casado, né? E tu a ex Confia Que ex, carai? Me libertei dessa vida, tô solteiro, porra Eu me casei com a putaria Então senta a vida, então quiga vida Então sarra a vida, seja bem-vinda a putaria Então senta a vida, então sarra a vida Então quiga vida, seja bem-vinda a putaria Que ex, que ex, que ex, que ex, que ex, que ex Hoje eu vou comer vocês, queês, 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 queês Hoje eu vou comer vocês Sonido Beat O cachorro da putaria Mais uma da rédea Treva de balada Tentei, juro que tentei Daqui um tempo eu vou tentar mais uma vez Sequestrei o meu cupido e arrastei pra putaria Tenho tempo no amor, tô sorteiro ainda E tu não era casado, né? E tu aês Confia Queês, carai Me libertei dessa vida, tô sorteiro, porra Eu me casei com a putaria Queês, carai Me libertei dessa vida, tô sorteiro, porra Eu me casei com a putaria Então senta, vida Então diga, vida Então sarra, vida Seja bem-vinda, putaria Então senta, vida Então sarra, vida Então diga, vida Seja bem-vinda, putaria Queês, queês, queês Queês, queês, queês Hoje eu vou comer vocês Hoje eu vou comer vocês